Há exatos 237 anos, no dia 24 de julho de 1783, nascia em Caracas, atual capital da Venezuela, Simon Bolívar, maior líder dos movimentos de independência da América Latina. Apesar de pertencer à elite crioula, como eram conhecidos os descendentes de espanhóis nascidos na América, Bolívar tinha ideias muito diferentes das de sua classe social. Militar, Bolívar foi um convicto defensor do fim da escravidão e considerava que a América era uma nação mestiça e que deveria ser independente e não uma colônia da Europa. Logo cedo, aos três anos de idade, perdeu seu pai e aos nove a sua mãe. Criado pelo tio, teve a oportunidade de estudar na Europa durante a sua adolescência. Em 1805, aos 22 anos de idade, fez um famoso juramento no Monte Sacro, em Roma, prometendo que não descansaria enquanto não libertasse a América do controle e da exploração impostos pela Espanha. Logo no ano seguinte, ao tomar conhecimento dos primeiros movimentos de independência da Venezuela, decidiu que retornaria ao país e ajudaria a libertá-lo. Assim, em 1808, passou a fazer parte das Juntas de Resistência da América Espanhola, iniciando a luta pela independência contra a Espanha, que foi em parte financiada pela fortuna de sua família. Após um período de batalhas, no qual teve que se refugiar onde hoje é o território colombiano, em 1813, liderou a invasão e a independência da Venezuela, sendo chamado pelo povo de El Libertador. Após conquistar a independência de seu país, Bolívar permaneceu aguerrido em seu incansável objetivo de libertar outros territórios da América, liderando a independência da Bolívia, da Colômbia, do Equador, do Panamá e do Peru. Líder militar, Bolívar acreditava que as forças armadas deveriam servir ao povo, deveriam libertá-lo e protegê-lo da exploração e opressão das elites. Dizia ele, Maldito é o soldado que aponta sua arma contra o seu povo. Após essas conquistas, entre 1819 e 1830, Bolívar presidiu a primeira união de nações independentes na América Latina, nomeada de Grã-Colômbia, ou a Grande Colômbia. A Grã-Colômbia era fruto de um antigo sonho de Bolívar, o de integrar as antigas colônias da América Espanhola em uma única nação, independente, livre da escravidão e democrática. Em um período marcado pelo colonialismo e por governos monárquicos absolutistas, propostas como a integração entre nações, o fim da escravidão, a alternância de poder e a democracia eram gestos absolutamente revolucionários. Apesar de conseguir libertar diversos países da América Latina, Bolívar enfrentou dificuldades para dar continuidade ao seu projeto revolucionário. Mesmo após a conquista da independência, a Espanha permaneceu por um longo período enviando tropas para combater os países emancipados. Juntando-se a isso as ações contra-revolucionárias que sofria, Bolívar teve que centralizar o poder e fazer alianças com a Inglaterra, o que contrariava seus ideais democráticos e anticoloniais. Ao final, a Grã-Colômbia, o grande sonho de uma América Latina integrada, foi desmontada devido a diferenças políticas e tensões regionais. Embora tenha ganhado inúmeras guerras, o líder morreu em 17 de dezembro de 1830, aos 47 anos, após uma longa batalha contra a tuberculose. Foi em homenagem à Bolívia que o presidente venezuelano Hugo Chávez mudou o nome de seu país de Estado venezuelano para a República Bolivariana da Venezuela. O termo bolivarianismo também foi utilizado para caracterizar o bloco de governos de esquerda e centro-esquerda que vigorou sobretudo nos primeiros 15 anos dos anos 2000, formado por Venezuela, Bolívia, Equador, Argentina, Chile, Uruguai e Brasil. Em um contexto em que o neoliberalismo e o imperialismo procuram avançar sobre a soberania e os direitos dos povos latino-americanos, que possamos manter na figura de Bolívar uma inspiração, para que possamos perseguir seu horizonte revolucionário pela libertação dos povos latino-americanos de todas as formas de opressão e exploração. MTST, a luta é para valer. seu venezuelano terrestres venezuelano lhe deu a força a sua voz bem bem